Passo a passo, os peregrinos chegam ao Santuário do Pai das Misericórdias. A reabertura é um momento muito esperado por eles. Muita emoção, estou sentindo falta de receber a Eucaristia, estou muito emocionada. Nós aguardamos tanto por esse momento, para poder vir agradecer e louvar a Deus. Mário veio com a esposa. É a primeira vez que participa da Santa Missa desde que teve início a pandemia. É muito especial para mim. Estava precisando muito. Muito especial mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, de ter reaberto. O santuário foi preparado com sinalização, treinamento, entre outras medidas. Quem foi à missa encontrou toda a infraestrutura de acordo com orientações sanitárias de controle da pandemia. Que os peregrinos venham, sabendo que nós vamos aqui no santuário experimentar aquele mandamento do amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos-os aos outros como eu vos amei. E nesse amor, devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar da saúde também daquele que está junto de nós. Depois de quase cinco meses de atividades transmitidas apenas pelos meios de comunicação, os fiéis voltam a participar da Santa Missa no Santuário do Pai das Misericórdias presencialmente. Para eles, a retomada traz consigo um tempo de esperança. Hoje reabrir novamente esse santuário, onde tantas pessoas de todas as partes do Brasil chegam para a busca de consolo, do perdão de Deus e também para agradecer os dons da misericórdia divina. Isso é um momento, vamos dizer, histórico, importante e que nos leva a olhar o futuro com muita esperança. Na celebração eucarística, houve a instituição dos ministérios de Apolitato e Leitorato para seminaristas da comunidade Canção Nova, rito que antecede a futura ordenação sacerdotal. E também a posse de seu novo vice-reitor, o padre Wagner Ferreira. É uma grande graça e também muita responsabilidade. Eu me confio a Deus, ao Pai das Misericórdias, para realizar essa função de vice-reitor, que na realidade é uma função de assessorar o reitor, que é o nosso pai fundador, Mons. Jonas Abib. Para o padre Márcio, os anos prestados como vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias ficarão para sempre na lembrança. O sacerdote tem boas expectativas para o novo tempo na missão da Canção Nova em Brasília. Gratidão aos peregrinos de longe, de perto, presencialmente ou pelos meios de comunicação, vieram a esta casa, a casa do Pai das Misericórdias, e experimentaram o seu amor e a sua misericórdia. Legenda Adriana Zanotto